Moça Levo meu coração pronto pra te entregar Moça, moça eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça, sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça, sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero me embolar 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 Eu quero me embolar